O que é? Hein? Vamos então! No café da manhã eu vou comer esse bolo aqui, tá? Eu fiz ontem, ele é de laranja, é a primeira vez que eu fiz e agora que eu vou experimentar esse pedaço que quem pegou foi o Marcelo antes dele ir pro serviço, ele comeu. Agora é eu que vou experimentar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês sejam super bem. Estão indo trocar as roupas da Alice. Por quê? Porque eu comprei no tamanho certo pra ela. Preciso comprar um que fique maior pra que dure por mais tempo. Coisa de mãe, né, gente? Criança cresce do nada, ele vai esticando. Enfim, gravei pra vocês, eu esquentando a marmita do Marcelo de manhã. Tomei o remédio pro meu pé, ainda tô mancando. E eu vou fazer faxina hoje em casa, mancando. Acho que o vídeo todo vocês vão me ver mancando, enfim. Vou lá trocar e a hora que eu chegar lá na loja eu gravo pra vocês. Cheguei aqui na loja. Olha, esse daqui é bem grande, ó. Eu achei bem grandão. Esse aqui é tamanho 10. E tem do gatinho, ó. Que a Alice gosta. Olha só, esse daqui é aquele que eu mostrei pra vocês que é tamanho 10 no último vídeo. E olha só, esse outro aqui também é 10. Olha a diferença do tamanho. Aí tem que ir medindo. Acabei pegando de gatinho mesmo, que é bem grande a camiseta. E a calça desse daqui, do gatinho, é o mesmo tamanho desse de rosa. Só a blusa que é um pouquinho mais curta. Mas ela é grande também, ó. E as duas é tamanho 10. Estou aqui no cofês, ó. Passei lá na fecharia, comprei camarão pro Marcelo. Acabei que eu não gravei pra vocês, porque eu esqueci de tão desnorteada que eu estou. Ai, eu vou comprar o shampoo pro foguinho. Era pra ter comprado ontem, mas acabei esquecendo. Então, sumi as consequências, né? Hoje o foguinho não escapa do banho. Vou escolher aqui um shampoo pra ele. Peguei um macarrão também pra fazer na janta. Macarrão com salsicha, eu adoro. Agora vamos escolher. Cheguei em casa. Peguei uma roupa bem grande pra Alice. Vai servir por muitos anos. Ai, gente do céu. Ai, a pessoa que não sabe escolher roupa, né? Nem pra mim eu sei. E olha que assim, tipo, quando eu vou comprar pra mim, eu experimento. Não gosto da maioria das roupas. Tipo, experimento, experimento, experimento. Fico triste porque nunca tá nada bom e acabo devolvendo as roupas e nem compro. Bom, gente. Cheguei em casa, como vocês sabem, como vocês estão vendo. Tomei um remédio. Um remédio que é anti-inflamatório. Com relaxante muscular. Então, relaxante muscular dá muito sono. Dá sonolência. E eu pra sair na rua, gente, tava me dando tontura. Por isso que eu estava meio desnorteada. Eu andava assim, ó. Parecia que eu ia cair na rua. Então, eu tô bem desanimada. Mas mesmo desanimada, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer em casa. Eu vou lavar o pano do foguinho agora. Depois eu vou dar banho no foguinho. E também ter que lavar o pano de chão. E também ter que lavar o pano do foguinho. E gostoso. E delícia. E assim, eu vou fazer o pano do foguinho. Nem que mole o chinho. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, como é bom ser criança Minha preta tá dormindo Hoje eu vou lavar o cabelo dela Tá um solzinho O foguinho tá lá tomando solzinho Tá acordando Tchau, tchau 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 Nova dela. Hum, que linda. A calça, luvas, a blusa, o cabelo limpinho, novadinho. Eu quero assistir. Como vocês sabem, o Marcelo sempre traz alguma coisa do serviço. Hoje ele trouxe mexerica. E olha que ele já deu pro meu vizinho, gente. Tem bastante aqui ainda. Hoje ia gravar um vídeo de cabelo. E eu não gravei, gente. Vou gravar só amanhã. Ai, estou super cansada. E agora eu vou descansar um pouco. Já jantei, eu fiz aquele macarrão que vocês sabem que eu sempre faço. Só que com salsicha, tá? Aí já comei, a Alice já comeu, a Alice já tá bem, bonitinha pra dormir também. Só que eu sei que ela não vai dormir tão cedo. Porque ela dormiu, né? Durante a tarde. Mas, enfim. Amanhã vai ser um dia um pouco mais sossegado pra mim. Só vou gravar o vídeo de cabelo e passar o dia editando vídeo. Porque tem vídeo pra editar. E, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Um beijo. E eu não vou conseguir dormir com sinales trancado. Tchau. 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 Tchau.